Olá pessoal, eu sou o Spartanidade e hoje estamos novamente em FIFA. Ora, estamos aqui a um pontinho de manter a nossa divisão. Não é sinceramente aquilo que nós queremos. Nós queremos é subir e continuar a subir até chegar à primeira liga. E para isso precisamos apanhar o quê? Um colcho, um colcho, assim um colcho daqueles com dois para a esquerda, se não sei o que era. Ok, mas um pontinho eu acho que conseguimos. Falta-nos, ora, seis jogos. Seis jogos, é pá, seis jogos para chegar ali aos 15. É capaz de dar, é capaz. Vamos acreditar que sim. Vamos lá ver se a gente apanha aqui uns gais maneirinhos. Nos deixem jogar à vontade. Pode ser que sim. Ora, mais uma vez eu tenho outra tática. Isso está sempre a mudar, sempre, sempre a mudar. E aqui a tentar evoluir e optimizar aqui esta tática. Já temos ali um melhor entrosamento. A classificação da equipa ainda está nos 80. Ainda não temos jogadores de país. Não temos melhores. É o que há. É o que há e joga-se com o que há. Mas nada. Ora, quem é que vem aí? Latência mais ou menos. DJ Garrise. Oh, DJ. Não devias estar a fazer música? Não me vais dar nenhum bairro, pois não? É? Vê lá. Ok, isto é a minha equipa. Vamos lá ver como é que isto... Como é que isto roda. Não tens a me matar do que eu. Tipa. Transamento 100%. Classificação 80. Vamos ver. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui. A Yosina Dina ali como treinador. E o que era? Se espera. O teu guarda-redes não é grande coisa. Ali o trinco também não. Vamos ver. Vamos ver. Tentar aproveitar isso. Andalá. Sei tua. Pode ser, hein? Só porque eu deixo. Não. O que é que se passa? Fui eu? Não. Fui tu, né? Pois. Enganaste. Ai, o cara a acessão, rapaz. Será que sou eu? Não. Estás a brincar com isto, pá. Estás a brincar agora. Vamos lá. Ah, 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 ah. O que é que isto quer assim? Você está logo no fim do mundo? Marcas gol daí, é? Isso é, tens que me ensinar, pá. Isso é, tens que me ensinar, pá. Obrigado Obrigado Ai, ai Ai, quase Corre, corre Ok Vamos aqui nos concentrar Ui, ui, ui Olha o que ele é bocadinho Bem, ele quer width E ele quer quality Na width Ah, quase Eu acho Ah, não fiz nada, Sr. Harvey Esse é tudo Minha, não Minha, minha Minha Sr. Harvey, está comprado o senhor Está comprado o senhor Está comprado o senhor Já foi, já foi Ora lá, ora lá, isso não custa nada Essa tela lá dentro Ai, isto que falhança Era só meter lá dentro Incrível Com tanto espaço Vai, 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 vai Ah, o que é isto O que é fora de jogo Não me interessa Não podia falhar Não podia falhar um combate desses Ai, ai, meninos Ai, 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 ai Seus meninos Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah, guarda-redes Muito bem Virou o jogo Tu não brincos-me aí, hein Não preciso no ataque cardíaco a estas horas A estas horas nem nunca Minha Florian Tovan Vai, ah, que mau passo Musa És rápido-me-o-caraças Não sabes fazer porcaria de um passo Bora, bora Ah tá Vai buscar, é, boneco Mas está, é satático Este meu menino Meu menino Rossi Toma vai buscar Ali Amo O – Dod셨어요 Caralho Itoi Ali Obrigado Pesantradu . Nós Salvemos Este meulegma Após Chegou Pedra administeredo Luiz Um Um Qual Mesmo Levanta O ше Adil Rami Estão trabalhando para tentar encontrar uma entrada Faz uma desafio aqui A gente tem uma compreensão desses jogadores Um bom passo Realmente, eles já o fazem aqui E ele volta para ele Aqui é Alex Vira o jogo Chute, chute Rossi O gol do que faz o gol Bem jogado, bem jogado O gol do gol do gol Este gol do gol A gente tem que cumprir O gol do gol do gol A gente tem que ir na linha Mas espera aí, o Casilhas não vale nada, é uma pessoa minha ou... Pois foi. O que estava bem? Ou ele pôs agora o Casilhas? Boa desafio aqui. Está muito franquinha, seu Casilhas. Atacando agora. Claro, claro. Cuidado com isso, Rossi. Isto é feito, agora tem uma jogada muito bonita. Esses forças continuam a ser tão bonitos como essa. Mousa, oh Mousa. Vai, 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 vai. O ataque é definitivamente óbvio. Ai, caralho. Mas eles eram grandes jogadores que adoram a sua jogada. Eu não sei se eles vão fazer isso mais fácil. Eu não sei se eles vão viver para fazer esse erro. Porque a oposição vai voltar a eles agora. Certo a bola. Obrigado. Isso é P Rossi. Perigoso. Não, porque pronto. Oi. Oi. Ah. Anda homens. Oi. Moza. Cara, vocês mais homens. Fogo. Opa. Oh Mousa, continuas assim e eu tiro-te. Atiro, tiro. Vai já para o banho. Vai já tomar banho. Caraças do... 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 Corre como tudo. Lá vai ele novamente. Liga a moto. Liga a moto, homem. Passa pouco. Isso. Certo. Liga a moto. Eu já não chuto contigo. Tu não acertas na baliza. Só fazes a engenheira. Agora vamos por aqui. É o primeiro poste. Primeiro poste. Ui, caraças. Ui, ui. Estique não. Contra ataques. Ui. Ai, não gosto nada contra ataques. Eu gosto de estar rápido. Oh Rodrigo. A bola Rodrigo. Olha-me ele. Stopped emphatically and just as well. The approach play looks very encouraging. Cut out by the defender. Moving forward with some danger to the opposition over here. That attack looked good. Now the opposition has a jump. Four minutes still to come. Have added time. Rossi. There is a good position here. He can do it. Let's go here. Great work by the keeper. That will be a corner. Great place to win it back. And here is the cross. Oh, the referee has six goals. Oh, Musa. You're going to get a little bit. You're going to get a little bit. You're going to get a little bit. You're going to get a little bit of pain. Get down. This will be a little bit of change here. Agora só com o Musa ali à frente. Bora lá, Musa. Bora lá, Musa. Oh, caraças. Boa, boa, boa. Bora, 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 Musa. Bora, Musa. Ui, ui. Já foi. Ah, falta. Muito bem, muito bem. É o Kiko Cazila, não é o Cazila. Olha só, é logo vi. É logo vi que não era o mesmo. Ok, posso estar ou não? Como é que eu faço para mudar isto? Mudar a câmera? Ele, ele, ele é o quê? Este? Oh. Vamos pôr a Liga. Centrar. Entra, entra, entra. Toma. Espetáculo. Muito bem. Ok, por aqui. Muita força. Toma. Filha de mãe, pá. Boa, boa, boa. Ui. 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 O que é que aconteceu? O que é que é isto? Oh. Oh. Isto faz-me tão mal. Ui. 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 Se consegue que é que isto faz-me tão mal. Ui. 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 Oh. Ui. Oh Fernandes vais ter que sair Agora não tenho o zagueiro, já tenho aqui Bora lá Fernandes Ouça Estás meio a dar cabo da equipa pá Temos que marcar um gol, temos que marcar um gol Isto está muito perigoso Aquele Musa também pá Como é que é isto? Como é que é isto? Força, muito bem Muito bem Pá Então tira-me o homem ao chão Pá Cá em cima deles Boa 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 Já foste, já foste, já foste Já foste, lá para o meio, lá para o meio Bora, bora, bora Muito bem, pequenino Luz Já não sei o que é que faz Vai estar um treino Só para matar a baliza Acabou Opa Ui 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 Já passou, já passou Consegui Bora lá Pois é, estou sempre para dar pau É isso É Deus Estamos sempre para dar pau Para dar um treino Isso não pode ser, senhor árbitro Tem que meter ordem nisso Faz uma desafio aqui Bora, oh Mic Mic Ah, também já estás a ficar cansado É Já nem para correr serviço Força Ele treinou o caminho Ui, não me faças penalti E André Pielo Tanto Bora, bora, bora Moussa Mete-me o turbo aí Isso Isso Uou Finalmente 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 o homem sabe marcar Tuaça Ao fim da décima tentativa Aqui uma pastilha lá para dentro Muito bem Bem, eles precisam ir para o show Para a sua excelente performance No jogo Que peso Mentiras nas costas Eu não sei o que esperar Vão entrar Em termos de quem vai ganhar Mas Ele está dentro Ele está lá Eu mereço Não fiz nada Mas pá A entrada é muito má Ok Oi Oi Não tem ninguém para ir para aqui Fica lá aqui Aqui É Trigoso Fizinho Alguém É Eu Adoro 디 Do Nura Epidija Otıt Os Lá Otra vez Aqui Com setanto força Com setanto força que é para entrar de rajada que mal passe que mal bora 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 defender preciso de mais homens mas vocês ficam mais à espera do que aí à frente oh que graças tudo correu para trás os que é isso fora fora pois é para o que é mas a racia que meto fora já para o fundo boa caráças boa nada boa nada só fazia essa a primeira foi realmente tass killing por aqui foi foi buscar falta falta água atenção bora ataca ataca bem me お願いします boa E o André Pielo. E aqui vem o campeonato. O campeonato é vermelho. Você não sabe nada sobre isso. Eu acho que isso foi uma grande desafio. O campeonato é realmente acusado. O campeonato é um campeonato. O campeonato é um campeonato. E não é certeza que ele vai ser fechado. Ele deixou seu campeonato. Ele deixou ele lá. Credito por ter a chance do campeonato. Que boa chance foi para ele. Por seu estudo, o campeonato é o campeonato. Não conta. Tem que treinar dois livros. Primeiro campeonato é o campeonato. Aqui é um campeonato. Aqui é um campeonato. Não sei como. Mas a bola entrou. Ok. Não. Vamos aqui. Boa Pielo. Oh Pielo, tu vais aonde? Bora, 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 bora. Bora, já está. Muito bem. Muito lindo. Espetáculo. Continuar a partida. Quem é que está a postar? Estou. Bora lá, bora lá. Isso, isso. Atira contra o homem. Estás chateado. Atira contra o homem. Tem para ver se ainda consegues marcar um gol ali de longe. Toma. Oi, oi. 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 O armado de esperto. Toma lá, pensas aqui. Aqui a brincar, a pintar os meus homens. Toma lá. Oi. Chapeuginho. Afosta. Ah, brinca mais. Brinca. Ah, já não queres brincar agora. Pensei. Toma lá, boneco. Aqui a chance de atacar. Vamos tentar. Na próxima. Na próxima. Nos próximos jogos. A ver, ora. 15 pontos. Pá. Faltam-nos, acho que... O que é isso? Há 5 jogos. Faltam-nos 5 jogos. Portanto, acho que sim. Acho que conseguimos subir e continuar aqui a subir. Divisão. Espero que vocês vão gostar aqui dos vídeos do FIFA. Eu realmente estou a gostar. Agora, parece-me que esta tática já é melhor. Já consigo ali trocar melhor a bola e ter melhor jogabilidade no ataque. Vamos ver. Vamos ver como é que corre. Não se esqueçam. Subscrevam ao canal para não perder o próximo vídeo. Ok? Enquanto vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.